Olá pessoal, vou estar mostrando pra vocês a minha segunda abertura de caixa da Tapaué. Aqui vou estar mostrando já a minha garrafa que veio nessa caixa aqui. Esse é o plástico bolha. Vou estar filmando rapidinho aqui pra vocês que eu tenho aqui pra loja. Garrafa muito top. Muito linda essa garrafa. Vem essa jarra aqui que eu já coloquei na minha sacola premiada. Coloquei na minha sacola premiada. Que é a do segundo pedido que a gente pode pegar ela pra aquele valorzinho que vocês já sabem. Não era pra ter vindo a vitrine 7 pra mim, não veio. E eu acho que por isso colocaram essa topper caixa de feijão aqui pra mim. Porque ela veio a mais no pedido. E eu amei, né? Porque vitrine a gente tem online. É só abaixar o PDF. E já coloquei também na minha sacola premiada. Que eu pedi essa placa que tem uma consultora Tapaué. Que tá colocando agora na minha loja. Essa é a caixa da garrafa. Aí tinha direito de pedir esse pote aqui também, né? Tava lá. E eu aproveitei e pedi. Coisa linda. Oxe, eu consegui abrir ele aqui. Tô gravando sem o tripé. Enorme. Muito legal. E criei essa caixa de coração aqui. E aí Do percoração turquesa. Muito linda. E esse potão aqui é enorme. Muito bom. Aí tinha esse kit aqui lá, né? Que tava numa promoção ótima. Que é o do arroz. Cinco quilos. Uma de feijão. E uma de açúcar. Aí tava lá as três. E veio um a mais de feijão que eu já mostrei pra vocês. Mas creio que porque não me mandaram a vitrine que eu tinha ganhado de brinde. Esse papel aqui, né? Aí pedi dois desses aqui. Veio dois desses. De café. E uma tigelinha dessa daqui. Na verdade eu pedi duas. Eu coloquei na sacola premiada também. Como um brinde. E aqui é o meu... Você já sabe. Então é isso. Espero que tenham gostado. Esse foi o meu segundo pedido. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like. Hoje eu não vou aparecer no vídeo. Como eu já falei pra vocês. Eu tenho que voltar pro trabalho. E é isso aí. Um beijão. E tchau, tchau. Deus abençoe todos.